E o da Patrice é virar mulher de bandido E o da Patrice é virar mulher de bandido E o da Patrice é virar mulher de bandido E pra toda equidade a quando tiver pensar o forte Em cima da pique ela desce, desce Em cima da pique ela sobe, vai Em cima da pique ela desce, desce Em cima da pique ela sobe, vai Em cima da pique ela desce, em cima da pique ela sobe Em cima da pique ela desce, desce Em cima da pique ela sobe, vai Em cima da pique ela desce, desce Em cima da pique ela sobe, vai Em cima da pique ela desce, desce Em cima da pique ela sobe, vai Eu dar patricinha é virar mulher de bandido Eu dar patricinha é virar mulher de bandido Fica toda excitada quando houver peça no porte Em cima da pique ela desce, desce Em cima da pique ela sobe, vai Em cima da pique ela desce, desce Em cima da pique ela sobe, vai Em cima da pique ela desce 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 Em cima da pique ela desce